Eu vou pegar mais ou menos o dinheiro, vai? Tem hora que dá vontade de trocar o chip dele. É cocô? Chá comigo. Troca o chip. Na Claro você escolhe se quer recarregar e ganhar até 35 reais por dia, ou se quer falar um minuto e ganhar 30 minutos mais torpedos pra qualquer operadora. Trocar o quê? O chip. Mas no seu caso tem que ser o aparelho inteiro. Claro, escolha. Claro.